Uma palavra do coração dele para o nosso coração nessa noite, eu creio, ontem, ontem tivemos o nosso primeiro culto de oração aqui ontem, primeiro culto de oração, toda segunda-feira, ou todas as segundas-feiras, culto de oração, o pastor Elan, eu também a sua esposa, família, e também o Caleb está aqui com a gente, um jovem, um jovem que Deus, que ele aceitou a Jesus no culto do domingo de manhã, e Deus falou muito forte ao coração dele, e ele falou, pastor eu aceitei a Jesus naquele dia, quando falou sobre a ansiedade, tipos de ansiedade, não é pastor Elan, tipos de ansiedade, e eu aceitei a Jesus naquele dia, e hoje esse menino já para a glória de Deus é um supervisor hoje de rede, supervisor, de grupos de crescimento, e Deus tem usado ele também, e ele está sendo trabalhado, que eu sei que é só o começo da vida dele, como de tantos outros jovens, para a glória de Deus, então ele está aqui auxiliando o pastor, está junto com o pastor, e o pastor Elan, Deus tem usado ele nessa graça, na vigília da restauração, todos os sábados que acontecem lá, que agora está com o outro pastor, ele veio para cá, e Deus usou muito ele, preparando esses jovens, tem esse chamado muito forte, que eu admiro muito, para a glória de Deus, amém? Onde estão os jovens aqui, cadê os jovens? Nota aí jovens, dia 2 de julho, o que vai ter aqui dia 2 de julho? Night Power, quem não sabe o que é Night Power? Eu vou explicar, Night é noite, então Power, poder, noite de poder, às vezes as pessoas ligam assim, por que pastor, se eu coloco esse nome Night Power, não podia ser noite de poder? Eu falo, é porque Deus nos chamou para pegar para os de dentro e para os de fora, então a forma de alcançar, a forma de um jovem, é chamar o seu amigo lá no colégio, da faculdade, são estratégias que Deus nos dá, para convidá-los, chega lá no jovem, né, e diz assim, irmão, sábado agora vai ter Night Power, aí o cara é mesmo cara, Night Power, é, vai ter muito Night Power, vai ter um bocado de gente Night Powerando lá, se Deus quiser, vai ser uma bênção, aí ele vem e chega aqui, é o poder de Deus, aleluia, vocês estão entendendo agora? Amém? Então, deixa o legalismo de lado, legalismo é terrível, o legalismo destrói qualquer vida, qualquer pessoa, abramos a nossa Bíblia, em Hebreus, capítulo 3, Hebreus. Aleluia. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, vocês viram aqui também um jovem dançando, na presença de Deus, um jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, pregador da palavra de Deus, já prega a palavra de Deus, para a glória de Deus, e eu conversei com ele domingo, eu anunciei, já nove jovens deu o nome para daqui da região da comunidade, para trás, ele vai estar, a partir de segunda-feira da semana que vem, vai dar aula de manhã e aula à noite, não é, Ierler? É de manhã à noite ou de manhã e de tarde? De manhã e de tarde, vai ter aula de dança, dançando para Jesus, e você vê que ele vai interpretando, conforme a canção da letra, e Deus vai falando. Vamos para a palavra de Deus. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote, que declaramos publicamente, quem é gente? Jesus. Ele foi fiel, aquele que o constituiu, assim como também foi Moisés, preste só atenção, ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como foi Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que quem? Do que Moisés. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui, mais honra do que a própria casa. Porquanto, toda casa é construída por alguém, no entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. Deus, e esta casa, precisamente, somos nós. E esta casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual gloriamos, conservamos firmes até o fim da nossa confiança e a glória da esperança. Eu estava lendo, eu estava lendo na versão King James aqui, peço perdão para a Rosa, tá Rosa, está lendo a versão, mas é a mesma coisa, tá? Pelo que santos irmãos, versículo 1º, pelo que santos irmãos participemos da vocação celestial, considerai o apóstolo, o sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra que está a Tua igreja, fala aos nossos corações, Senhor. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, dê o despertamento, Senhor, e que todos possam crescer na Tua palavra para a glória do Teu nome. Faz a Tua obra, Espírito Santo, faz a obra do Senhor. O Senhor é quem convence o homem, quem sara o homem, quem restaura o homem, quem lança o homem, que glorifica a Jesus, és Tua, Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Aplaudi ao Jesus. Irmãos, hoje nós estamos na quarta palavra, que começou em Lucas capítulo 23, falando sobre o reconhecimento. O poder do reconhecimento sobre o homem que entrou no céu, porque reconheceu a crise, reconheceu os seus pecados. Só lembrando, reconheceu a Deus, reconheceu que era pecador, reconheceu Jesus como Senhor, reconheceu Jesus como Rei, por isso Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E no decorrer das outras duas terças-feiras, falamos sobre um pouco do coração, a questão do coração, que tudo começa na mente e vem passar no coração, e o coração, ele faz com que você se posicione em relação àquilo que você está desejando. Então tudo aqui no coração, e aqui a gente continua aprofundando mais um pouquinho. Cristo Jesus em Mateus 5, 8 diz, bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só existe uma única forma de eu e você, de todos nós, um dia vermos a Deus. assim como ele é, nós o veremos, assim como ele é, nós vamos contemplá-lo, nós vamos abraçá-lo, e lá nós encontraremos o verdadeiro descanso, o verdadeiro descanso, o descanso eterno está em quem? Está em Deus, mas para que tenhamos esse descanso, nós temos que ter um coração limpo, um coração tratado, um coração quebrantado, um coração renovado, um coração aonde não tem espaço para as coisas desse mundo, entenda algo, todo ser humano, sem Deus, o vazio que ele tem é do tamanho de Deus, quem entendeu? Todo ser humano, sem Deus, que não tem Deus, o vazio dele é do tamanho de Deus, isto é, não há nada nesse mundo que vai preenchê-lo, você pode dar 30 bilhões de dólares para ele, que ele vai querer ganhar mais, sim ou não? É uma sede, é insaciável, o cara sonha em ter um carro, ele luta por aquele carro, quando ele entra no seu veículo, quando ele sai na rua, ele já olha de lado para a concessionária desejando o outro, ele é insaciável, vazio, então o vazio do homem, é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus, quantos foram preenchidos pelo Senhor aqui? Aleluia, para que não haja espaço, aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, e no seu coração não há mais espaço para o ódio, no seu coração não há mais espaço para a ira, a raiva, os ressentimentos, todo tipo de coisas sujas e imundas do mundo, no coração desse homem, não tem mais espaço para a inveja, não podemos ser invejosos, e esta carta que nós lemos, e domingo, terça-feira, semana passada, não deu para entrar um pouquinho, eu vou logo para ela, ela foi escrita, foi direcionada para pessoas que eram cristãs, a carta aos hebreus, como todas as cartas que foram escritas, elas foram escritas para a igreja, para os crentes, todas as cartas que foram escritas, foram escritas por Paulo, por João, por Pedro, por Tiago, essas hebreus, enfim, foi, todas elas foram escritas, elas foram escritas para a igreja que já servia ao Senhor, os evangelhos eram mensagem totalmente evangelística, mas só que dentro da própria igreja, dentro da igreja, no meio dos santos, as pessoas começaram, quer ver um exemplo, vamos lá, um exemplo prático, quem já assistiu o Big Brother da vida, o primeiro ainda assistindo era crente, quando começo, me lembro muito bem, quando foi o primeiro dia do Big Brother, foi só festa, não é assim? e o povo lá, festejando, tocando, batendo palma e tal, aquela coisa toda, tomando banho de piscina, e isso, isso me lembro, foi 2003, 2004, uma coisa, 2000 e, antes de 2001, 2002, assistiu esse primeiro inteiro, depois Jesus me libertou do Big Brother, mas eu contemplei aquilo lá, mas eu me lembro, eu não tenho amnésia, graças a Deus, e as pessoas tinham muita comunhão, abre aspas, muita comunhão, fecha aspas, muita comunhão, de repente, no decorrer dos dias, começou o quê? o fuxico começou o fuxico, começou a fofoca, começou as facções, as divisões, da mesma forma, os primeiros cristãos, que aceitaram a Jesus Cristo, estava indo tudo bem, glória a Deus e aleluia mas, de repente, começou a ter facção, começou os crentes de Apolo, começou os crentes de, que dizia que era de Paulo e de Silas, começou os crentes se dividindo, aí era o crente da classe A, era o crente da classe B, era o crente da classe C, aí o Espírito Santo pegou os apóstolos e disse, escreva aí, que aqueles que estão praticando as obras da carne dentro da igreja, eu não vou recebê-los na minha glória, eles não tem parte comigo e aqui, essa carta que foi escrita, tinha um bocado de crente, isto é, os judaizantes eles eram judeus, eles tinham se convertido, nós vimos um pouquinho desse domingo, um pouquinho disso domingo, terça passada, e eles queriam voltar para as práticas judaizantes, eles queriam voltar ao sistema levítico, eles queriam seguir a lei de Moisés, eles queriam voltar a guardar o sábado, as festas e uma série de coisas, então o autor sagrado, ele vai escrever, motivado pelo Espírito Santo e vai dizer, Jesus é maior do que Moisés, aleluia, aleluia, pelos santos irmãos ele diz, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também foi Moisés em toda a sua casa, e o escritor vai começar a fazer uma construção dentro desse texto, para abrir a mente dos seus ouvintes, a minha e a sua, porque também nos nossos dias de hoje, está aparecendo aí, os deuses gospel, os deuses, os homens, os santos homens, aquilo tudo, e as pessoas estão adorando esses homens, a devoção aos homens, e muitos desses homens, desses homens, estão alienando pessoas, e arrebatando os seus corações, arrebatando os corações das pessoas para eles, da mesma forma que Absalão, filho de Davi, fez com os israelitas, o papel do pastor, é levar a igreja, o povo, a entender que Jesus Cristo é maior do que o pastor aqui da terra, é maior do que o bispo aqui da terra, é maior do que o apóstolo aqui da terra, seja quem for, Jesus é tudo em todos, Jesus, nós temos que olhar para Ele, focar nele, desejar Ele, amar Ele, se apaixonar por Ele, meu Deus do céu, glória a Deus. Esses israelitas, quando essa carta foi escrita, os corações deles, a motivação deles já eram outras, a motivação deles era voltar às antigas práticas, voltar ao sistema judaico, voltar a certos tipos de coisas que eram representativas, nós vimos domingo passado, como talit, nós temos que usar esse véu na cabeça, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, voltar a um sistema religioso, irmão, Deus não te chamou para você ser alienado a um sistema religioso, Deus te chamou para você fazer a diferença lá fora, não é a forma que você se veste e você vai colocar agora um manto sacerdotal em você, aí você vai dizer aí o santo, 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 e os irmãos vão dizer, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 e aí a atenção do cara, não, 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 claro, tem que tomar cuidado com a lacívia, né? Quem aqui não sabe o que é lacívia ainda? Quem não sabe o significado da palavra lacívia, levanta a mão, porque eu também não sabia não, muita gente, a lacívia é uma obra da carne, fala comigo, lacívia é obra da carne, está escrito lá, obra da carne, Galatas capítulo 5, versículo 18, versículo 19, 20, aí vai, a lacívia é indução ao sexo, é o ato de seduzir, é a fórmula como, por exemplo, o homem ou o cara, a mulher vai se vestir, vai para uma festa, ela se veste para os outros, eu vou me vestir de tal forma que eu vou seduzir, quando eles olharem para mim vai estar aquela aflição, uuuh, é, lacívia, é, o exagero da lacívia, que é a indução, é despertar o desejo sexual no outro, pela forma de se vestir, e aí vai, uma série de coisas, então isso que é a lacívia, então você não vai vestir dessa forma, um dia chegaram para mim e disseram assim, pastor, porquê que o senhor não prega a respeito, qual é o tamanho da roupa que a mulher tem que vestir, qual é o tamanho não sei o que, eu falei assim, eu posso falar para a minha mulher e para a minha filha, da sua fala você, das suas filhas fala você, tenha coragem, seja macho rapaz, você que tem que fazer, não sou eu não, você quer que o pastor vai medir o tamanho da saia da tua mulher rapaz, qual é o tamanho do busto, se ela está, se a mulher chegou, cheguei, aí meu amigo, então vai fazer karatê, jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, se prepara para ir lá fora, quando os caras mexerem e tu vai lá, que foi, tu está mexendo com a minha mulher, enquanto estou entendendo até aqui, vamos embora, cristocêntrico, a mensagem é no centro, amém? depois de Abraão, para o judeu, o homem mais importante depois de Abraão, foi quem? Moisés, ó pai Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o homem mais importante depois de Abraão, foi Moisés, Moisés era uma referência, ainda continuava sendo a referência para esses cristãos que tinham se convertido, e que estavam doidos para voltar às antigas práticas, e tudo isso estava queimando aonde? aonde? aonde é que queima o desejo do homem irmão? no coração, fala, fala aí para o teu irmão, me ajuda a pregar pelo amor de Deus, fala, tudo começa no coração, vigia ele hein, pega ele, segura ele, diz coração, coração, tanto que várias músicas se referem ao coração, tudo é o coração, hoje a moda é o coração, tudo é no coração, e é verdade, então é o coração, a motivação nasceu, mas Deus conhecia os corações daquela igreja, Deus conhecia os corações de todos aqueles irmãos, dos primeiros irmãos, como Deus conhece o meu e o seu coração, ele sabe qual é a minha e a sua motivação, ele sabe qual é os nossos desejos, por isso que tem que ter desejos bons no nosso coração, porque ele diz, deleita-te no Senhor, e ele realizará o que deseja o teu coração, se o teu coração estiver ligado com a vontade de Deus, conectado em conexão com as coisas de Deus, vai se tornar realidade saudade, salmo 37,4, passa de novo, esse aí mesmo, irmãos, e tudo essas coisas queimava no coração deles, de voltarem para o sistema religioso, para o sistema levítico, fala comigo, Jesus é maior do que Moisés em pessoa, vou falar três características, Jesus é maior do que Moisés em pessoa, Jesus é maior do que Moisés em ministério, Jesus é maior do que Moisés, isto é, no descanso, em seu descanso, eu sei que Deus está levantando uma geração, que esteja dispostos a pregar e a ensinar a palavra de Deus, porque ao mesmo tempo existe um povo que estão sedentos para comer a palavra genuína e pura, estamos vivendo em um tempo em que muitos irmãos estão cansados do receba, sim ou não? os irmãos estão se cansando dessas coisas, os irmãos estão se cansando, não é eu fazer um estilo full contact, não, não é isso, é a palavra, o que vai mudar a minha e a sua vida, o que vai nos alavancar, o que vai nos impulsionar, nos levar mais adiante, é a palavra, é o poder da palavra, porque Cristo, Ele é o logos, Jesus é o logos, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele estava com Deus, Ele era Deus, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele, então que essa palavra entre no teu coração, na tua vida, receba a palavra então o autor sagrado, ele escrevendo, ele vai dizer para aqueles irmãos, dizendo, ei vocês, Jesus Cristo Ele é maior do que Moisés, olha aí o versículo 1º e versículo 2, pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, considerai a Cristo versículo 2, como Ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés, em toda a sua graça, Ele está dizendo, olhe, olhe para Jesus, não é Maria, não é João, não é José, não é, não é, não é, não é aquela, aquela imagem de escultura que você tem na tua casa, que tem boca e não fala, mãos mas não apalpa, pés mas não anda, darinas mas não cheira ouvidos mas não ouve, não são aquelas coisas que se cair da prateleira ela quebra, é Jesus Jesus, Jesus, Ele está dizendo, olhe para Jesus, foquem em Jesus, porque há poder no nome de Jesus há poder no nome de Jesus, se apaixone por Jesus, deseje Jesus, queira Jesus não é, não é, não é a Logos, não, não é a Assembleia de Deus, não, não é a Batista, não, não é a Presbiteriana não, não é a Universal, não é, não é nenhuma placa de denominação, é Jesus de Nazaré, é Jesus é Jesus quando Moisés morreu, Deus levou ele para o monte e lá matou Moisés, e depois o anjo pegou o corpo de Moisés e enterrou em algum lugar por que que Deus fez isso? por que que Deus fez com que um anjo enterrasse o corpo de Moisés? por que irmão, morreu tanto pecador aí, comedor de arroz e feijão, bebedor de cachaça e tem tanta coisa erigida para eles, imagina para Moisés imagine Moisés que tocou, e ela estendeu a mão e o mar vermelho se abriu ia ter uma imagem de escultura, que ia até a lua, para todo mundo invocar Moisés porque Moisés era um referencial para toda uma nação, para todo um povo então Deus fez, matou Moisés, porque Moisés morreu, então foi Deus que matou e pegou o corpo dele, o anjo, ó, ninguém sabe onde foi enterrado e ele, o seu espírito foi para Deus que o deu e um dia ele se apresentou no monte da transfiguração, Marcos capítulo 9 e ali estava Jesus, juntamente com Pedro, João e Tiago Pedro, Pedro, João e Tiago estavam no monte da transfiguração, conhecido um monte da transfiguração lá apareceu Jesus, Moisés e Elias fala comigo, Moisés representa aqueles que morrem com Cristo como assim pastor? segura aí Moisés morreu mas lá no monte da transfiguração, Moisés apareceu com Cristo então ele representa aqueles que morreram com Cristo e serão arrebatados aqueles que morrem com Cristo e vão para o céu, para um paraíso bom Elias representa aqueles que um dia quando Jesus voltar e estiver vivo nessa terra talvez você está dirigindo um carro pilotando um avião fazendo alguma coisa forneando pão quebrando parede fazendo parede e aí o anjo toca a trombeta e o clarim anuncia a volta do Senhor da mesma forma que Elias foi arrebatado você também será então Elias o arrebatamento de Elias simboliza representa o arrebatamento da igreja no dia em que o Jesus voltar então Moisés como homem foi um grande profeta foi um grande legislador foi um grande homem mas o homem cheio de autoridade respeitado só meu amado irmão que tem uma coisa Jesus Cristo é o filho de Deus enviado ao mundo pelo Pai Celestial fala comigo Jesus é o filho de Deus enviado ao mundo pelo Pai Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós então Jesus ele é maior do que Moisés se Jesus Cristo é maior do que Moisés Jesus é maior do que a mim do que a você é maior do que qualquer instituição ele é maior do que aquele homem que te amaldiçoou um dia se por acaso existe homens nessa terra que tem coragem de amaldiçoar alguém algum filho de Deus quem recebe a maldição é ele porque nenhum homem tem autoridade para amaldiçoar um filho de Deus ele não é Jesus ele não se comporta como Cristo Cristo é maior do que qualquer pessoa nessa terra você adora Jesus você serve Jesus você caminha com Jesus então meu irmão não tema nenhuma maldição de homem você não é um rebelde e mesmo se fosse um rebelde na casa de Deus o papel do pastor é orar pastor mas Paulo amaldiçoou um homem está em Corinto foi irmão pois é esse homem estava tendo relações sexuais com a esposa do pai dele e Paulo diz olha eu não estou aí mas espírito eu sei pois eu já reprendi já entreguei na mão do diabo mas olha a situação entreguei e vou orar pelo espírito dele para que ele não se perca não compete não compete a ninguém está amaldiçoando ninguém compete nós sermos abençoadores fala Deus me levantou para ser um abençoador eu te abençoo eu te abençoo eu te abençoo em nome de Jesus eu abençoo a tua vida eu abençoo a tua casa eu abençoo a tua família na autoridade no poder que há no nome de Jesus Cristo se um irmão ele está tramando contra a minha vida eu abençoo ele para que ele seja liberto do poder do diabo e ele se renda ao poder de Deus então ele é maior do que Moisés versículo 2 Hebreus 3 e 2 como ele foi fiel o que constituiu assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus fala assim Jesus é maior do que tudo e todos o foco é Jesus não tenha medo de servir a Jesus não tenha medo de adorar a Jesus não tenha medo de ser apaixonado por Jesus ame a Jesus adore a Jesus caminhe com Jesus Jesus está com você no seu carro Jesus está com você no caminho Jesus está em todos os lugares segundo fala comigo Jesus Cristo é maior do que Moisés em ministério em ministério Jesus é maior do que Moisés em ministério pastor essa palavra não tinha que pregar para os judeus não? não é para nós irmão estamos vivendo em uma época em que é necessário pregar essas palavras estamos vivendo em uma época em que o povo da igreja estão santificando quem está com o microfone na mão pregando eu sempre quando termino o culto eu desço aqui eu creio que não vai acontecer mas lá não logo já aconteceu chegar o irmão pastor oi que isso vai ficar eu estou vencido não pastor é um são é a graça eu falei está queimado irmão e quem me conhece sabe que eu repreendo na mesma hora eu falei está queimado isso a graça está na palavra de Deus está em Cristo Jesus olha para Jesus na época que eu usava eu preguei logo já passou por um tempo que nós usávamos paletó e gravata eu ficava suado demais e a gravata minha terminava o culto parecia uma torneira e chegava irmão pastor me dá essa gravata aleluia glória a Deus eu falei mas você quer para que para usar ou alguma outra coisa não porque tem um céu eu falei tem não irmão tem a suor os seres humanos são levados e principalmente na nossa nação no nosso país são induzidos as bugigangas se eu coloco aqui e digo olha irmão eu estou com a água benta aqui no Altaquem que é a água benta ninguém mas se eu trocar só o nome eu estou com a água ungida a água ungida e a água benta é a mesma coisa não serve para nada só muda o nome água benta e a água ungida então as pessoas são levadas pelas bugigangas que são criadas elas são induzidas e mal sabe elas que elas estão sendo iludidas e o propósito por trás de tudo isso é arrancar o dinheiro do povo e fazer o arrastão o que tem que ser pregado é Cristo é Jesus Cristo Jesus é maior do que Moisés então Jesus é maior do que a garrafa de água Jesus é maior do que esse copo com água Jesus é maior do que essa caixa de som Jesus é maior do que o sal grosso Jesus é maior do que qualquer porcaria de bugiganga nessa terra tem que crer em Jesus olhe para Jesus não levantem a mão pelo amor de Deus mas quantas pessoas quando chegam lá em casa puxam a gaveta e cheio de bugiganga a cruz que repele satanás o sal grosso tem um bocado de coisa pastor o senhor está atacando religiões irmão Deus chamou para pregar a palavra ensinar a palavra você veio aqui e o culto é conquistando a vitória pelo poder da palavra eu não estou dizendo que a logos é maior do que ninguém eu estou dizendo que não é eu não estou dizendo que é aqui que vai acontecer não eu estou dizendo que é em Cristo que acontece é para você se despertar para Cristo ser apaixonado por Cristo amar a Cristo viver para Cristo Jesus é maior do que Moisés em ministério versículo 3 e 6 bora senão não vai dar tempo pelo amor de Deus versículo 3 capítulo 3 versículo 3 diz pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés quanto maior honra do que a causa tem aquele que a edificou quanto maior honra do que a casa perdão a casa tem aquele que a edificou porque toda casa é edificada isto é é construída por alguém mas quem edificou todas as coisas é Deus anota aí para você não esquecer Moisés era o servo da casa enquanto Jesus era e é o filho da casa quem manda mais o servo ou o filho vem comigo pelo amor de Deus quem é o herdeiro o servo herda ou quem herda é o filho então Jesus ele é o maior ele é o filho da casa Moisés era o servo da casa Jesus era o filho por isso ele tem maior glória quem é filho é herdeiro por isso quem está em Cristo é cordeiro com Cristo fala eu estou em Cristo me tornei irmão de Cristo sou herdeiro com Cristo sou herdeiro com Cristo pode-se também dizer que Moisés era um membro da família da casa mas Jesus foi quem edificou a casa Moisés era um membro da família da casa mas Jesus foi quem constituiu a casa sabe o que o autor sagrado está dizendo aqui ele está dizendo Jesus não é só aquele carpinteiro Jesus não é aquele homem que simplesmente foi morto na cruz Jesus Cristo aqui é Deus quando ele diz Jesus edificou a casa quanto maior é aquele que edificou a casa quanto maior é aquele que construiu a casa ele está dizendo Jesus Cristo é Deus pare de olhar para Jesus como como um homem qualquer não Jesus não é um homem qualquer ele é Deus ele diz eu sou o pão da vida Jesus diz eu sou João 8 12 ele diz eu sou a luz do mundo quem me segue tem a luz da vida e não andará em trevas eu sou a luz do mundo fala comigo Jesus disse eu sou a luz do mundo cadê os seguidores de Jesus cadê os discípulos de Jesus então brilhe irmão Jesus te chamou para você brilhar rapaz brilhe na tua família brilhe no teu trabalho brilhe na escola na faculdade em qualquer lugar precisamos andar conectados com Cristo o grande problema é a nossa desconexão você já ouviu falar em algo ativo em algo passivo caixa passiva essas são ativas eu acho são ativas mas caixa passiva ela é uma caixa boa mas ela precisa de uma caixa ativa para conectar nela para que ela tenha som vamos pegar um outro exemplo a lua a lua tem luz própria tem luz própria não a lua precisa da luz do sol para que ela brilhe assim é eu e você irmãos somos caixas passivas somos como a lua a gente só brilha se estivermos em Cristo porque ele é o sol do amanhã a igreja ela não tem luz própria mas ela tem a luz de Cristo por isso se você está em Cristo pode ter certeza receba isso para tua vida em nome do Senhor Jesus Deus vai mudar a história da tua casa da tua família o ambiente da tua casa vai mudar Satanás queria estabelecê-la um ambiente de trevas mas você é luz você vai entrar como um profeta na tua casa como uma profeta na tua casa e você vai declarar Satanás na minha casa você não tem você não vai habitar pega tudo a porcaria que te pertence sai fora porque eu sou luz eu sou sal Deus me levantou na minha casa eu sirvo a Jesus Cristo Ele é maior do que você então sai 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 Jesus edificou a minha casa Jesus edificou a minha família Jesus edificou o meu casamento Jesus edificou a vida dos meus filhos Jesus é quem edificou o meu trabalho foco está em Jesus porque se você olhar para Jesus você não vai precisar de um amuleto você não vai precisar de uma amuleta você não precisa de amuleto e você não precisa de uma amuleta sabe o que é amuleta? pastor pastor a sua senhora por mim vai acontecer todo culto é terça é domingo é terça é domingo aí todo tempo a gente desce e atenta todo mundo mas aí todo culto toda terça todo domingo toda terça todo domingo isso aqui vai passar anos eu vou continuar descendo logo se começou com oito pessoas atendia os irmãos descia e atendia um pastor chegou para mim disse pastor quando a igreja crescer tu não vai aguentar quando a igreja chegar a cinco mil a cem pessoas tu não aguenta chegou a duzentas pessoas nós continuávamos ali chegou a mil pessoas nós continuávamos ali chegou a três mil pessoas a gente continuávamos continuávamos ali chegou a seis sete mil pessoas lá do outro lado a gente continuou do mesmo jeito lá sem problema mas aí também tinha aqueles irmãos que tem o pastor com uma amuleta e um amuleto pastor 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 eu digo a minha filha diga a minha filha lá vem ele lá vem ela preste atenção na palavra ouça a palavra toma posse da palavra eu não estou me negando a atender ninguém aqui não não estou me negando a orar não mas cada um de nós cada um de vocês todos nós precisamos nos alimentar da palavra tomar posse da palavra crer na palavra Jesus é maior do que qualquer pessoa o cego de Jericó ele gritava Jesus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi olhe pra mim Jesus filho de Davi e os outros chegavam e falavam cala a sua boca cala a 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 boca rapaz Jesus vem deixa deixa ele vir até a mim e os mesmos que mandaram ele calar a boca chegarem fica tranquilo o mestre te chama quem estava chamando ele Jesus Jesus foi até ele não é irmã Eunice Jesus foi até ele chegou lá Senhor Jesus olha pra ele e diz o que tu quer rapaz pergunta pra um cego o que o cego quer qual é a resposta do cego Senhor é óbvio né eu quero ver aí Jesus olha pra ele e diz segundo a minha fé veja tá assim? não aí é os mala véia que prega se você não tiver fé eu tenho por você já ouviu? esse cara é mala se você não tiver fé eu tenho por você eu tenho fé por você Jesus diz o que que você quer? quero ver segundo a tua fé veja 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 todo o rebanho todo o pastor toda a igreja precisa entender que tudo acontece através da fé e o que vai gerar fé em você? o que é? pergunta pra duas três pessoas aí o que vai gerar fé na senhora? o que é? o que é que gera fé? é? tá lá ó Romanos 10, 17 10, 17 Romanos capítulo 10 versículo 17 a fé eu ouvi a história da história da carochinha pelo ouvir a palavra de Cristo creia em Cristo creia em Cristo caminha com Cristo viva para Cristo obedeça a Cristo e as coisas o impossível vai acontecer na tua vida aleluia aleluia então Jesus então Jesus é maior então Jesus é maior do que Moisés como homem foi maior do que Moisés como ministro também como ministério seu ministério foi maior do que Moisés e grandes provas tem isso Jesus Moisés abriu o mar vermelho para abrir o mar vermelho ele precisou falar com quem? falou com o próprio Cristo Senhor e aí? por que clamas a mim Moisés? vai lá faça vai lá Moisés toca na rocha quem era rocha? ele tinha vara ele tocou na rocha mas quem deu a água foi Cristo quem deu a água foi Cristo Moisés estendeu o cajado mas quem fez soprar a noite inteira e o vento assim o vento soprava assim ó e foi abrindo o mar foi Deus tudo é Deus terceira questão que agora nós vamos entrar na palavra Jesus Cristo é maior em descanso terceiro ponto fala comigo Jesus é maior em descanso a palavra descanso ele é maior em 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 Cristo em descanso versículo capítulo 3 versículo 7 em diante vou ler só alguns versículos porque depois você vai ler tudo em casa diz pelo que como diz o Espírito Santo hoje se ouvidos a sua voz não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da atentação no deserto onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram por 40 anos as minhas as minhas obras por isso me indignei contra essas gerações e disse estes sempre erram em seu coração e não chegar e não chegarão a conhecer o meu caminho o meu descanso assim jurei versículo 11 assim jurei na minha ira não entrarão no meu no meu descanso fala assim fala comigo Jesus tem um descanso não dá pra falar tudo hoje aqui irmão e esse é um dos pontos tão importante quanto já pregamos mas mais importante do que eu fui pregado fica de pé em nome de Jesus fala comigo Jesus foi maior do que Moisés como homem segundo Jesus foi maior do que Moisés é em ministério se eu não me engano Jesus estava num barco Jesus estava no barquinho estava cochilando no barquinho de repente veio uma grande tormenta e deu sobre aquele barco os discípulos olharam um para o outro e diz o mestre não se importa com a gente e acordaram o mestre Jesus se levanta e diz o que homens de pouca fé o que que Jesus diz mar vento cala-te mar acalma-se e o vento parou e o mar se acalmou o que foi que os discípulos falaram para Jesus quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece olha a incredulidade dos discípulos sabe qual é o nosso problema é a nossa incredulidade nós estamos com Cristo adoramos a Cristo caminhamos com Cristo mas não sabemos quem é Cristo pelo motivo de a gente não saber quem é Jesus é que nós somos enganados é que as pessoas nos ludibriam as pessoas nos enganam precisamos saber quem é Jesus fala comigo Jesus é Deus pare de dizer quem é esse é Jesus e ele era aquele sim que abriu o mar vermelho é ele e é no nome dele que nós vamos cantar e nós vamos orar aqui nós vamos declarar nós vamos liberar palavras proféticas aqui nessa noite dentro daquilo que nós estamos aprendendo que o Cristo sabe o que vem no meu coração aqui agora você meu irmão que saiu de um lugar e você achou que saiu debaixo de maldição porque a pessoa te amaldiçoou e você está aqui e a pessoa te amaldiçoou e isso não tem você ainda tem perdido o sono você não tem dormido você tem perdido a tua paz algumas coisas tem acontecido e você diz acho que foi pela maldição que foi liberada para aquele homem que eu acho que era um homem de Deus você está aqui o Senhor te chama sai do seu lugar vem até aqui aonde você está vem até aqui você meu irmão que diz assim olha eu fui amaldiçoado alguém te amaldiçoou e se tratando de pessoas que pregavam no púlpito andava com o microfone no púlpito e liberou maldição sobre a tua vida vem até aqui no nome de Jesus sai do seu lugar vem até aqui o Senhor está te chamando aqui irmão aleluia vem obreiro aqui com o pastor vem vem aqui com ele o Senhor hoje tira tudo isso da tua mente tira isso da tua cabeça isso não tira hoje da sua mente tira isso da sua cabeça você é filho de Deus você é filho de Deus você está com Deus sabe que Deus ministra no meu coração continua ministrando não é só esses tem mais gente não tenha medo não tenha vergonha você está na casa do pai você está na sala do pai vem aqui o Senhor chama pelo teu nome isso vem porque dele por ele Deus pastores para estar orando ministrando as pessoas orando são todas as coisas meu Deus porque dele por ele para ele são todas as coisas a sua vida é dele a sua vida está escondido nele está escondido a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre pra sempre a ver oh 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 qual profunda se ter adora ele adora ele adora ele adora ele adora o teu Deus adora o teu Deus adora o teu Deus ei meu Deus liberta Senhor renova restaura seus juízos e seus cabelos com profundas riquezas só adore só adore vai conhecer de Deus de Deus qual insombrável seu juízo e seus carinhos pante por ele levante as suas mãos e declare a ele a glória a ele a glória adora a ele adora a Jesus adora a Jesus seja adorado Jesus a ele a glória adora a ele adora a ele pra sempre amém 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 a ele a glória 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 pra sempre amém oh Espírito de Deus oh Espírito de Deus Senhor em nome de Jesus tira da mente pai tira da mente tira do consciente consciente subconsciente do meu irmão da minha irmã palavras que foram lançadas de maldição às vezes até mesmo por um líder religioso mas sem entendimento da palavra que não tem amor às ovelhas liberaram palavras de maldição Senhor essas palavras não tem poder não pega a não ser se a pessoa toma posse disso mas cada um aqui Senhor tem entendimento pra tua glória nessa noite que você é liberto você é liberta você está em Cristo você está em Cristo você é nova criatura se Deus é por você Deus é por você quem é contra você meu irmão tenha consciência disso no nome de Jesus hoje o Senhor fala ao teu coração ao teu coração a tua vida você é filho de Deus você é filha de Deus você tem um pai o seu pai é Deus o seu pai é o Criador não toma posse o inimigo quer que você toma posse o inimigo quer que você acredite nas mentiras dele ele é um mentiroso a verdade está em Cristo Jesus é a verdade ele diz conhecereis a verdade a verdade vos libertará você está livre você está livre você é livre você é livre em Deus você não servia a uma denominação a uma religião você não servia a um homem você não adorava o homem você servia a Jesus você caminha com Jesus você adora a Jesus Jesus te ama foi Ele que morreu por você você é importante Deus preparou essa palavra nessa noite para dizer isso para você Ele é maior do que o homem Jesus é maior do que o homem Jesus é maior do que Moisés imagina esses homens de hoje os homens de hoje não chegavam nem nos pés de Moisés eu vou repetir os homens de hoje que existe hoje não servia na época de Moisés nem para ser a sandália de Moisés e a palavra diz que Jesus é maior do que Moisés você serve a palavra diz que em toda a terra não tinha um homem tão manso como Moisés só que Jesus é maior do que Moisés Moisés morreu o anjo enterrou Moisés Jesus ressuscitou no terceiro dia e Ele vive Moisés falou Moisés falou de um que viria e seria igual a Ele é maior do que Ele Jesus traga a libertação em toda a igreja na autoridade no poder que há no nome do Senhor Jesus vamos orar pastores igreja declare em nome de interceda irmãos interceda deixa pra conversar depois estamos na guerra meus irmãos não conversa agora não olha pra Cristo estamos numa batalha espiritual pelo amor de Deus Senhor em nome de Jesus Pai nós quebramos todas as cadeias sejam quebradas na autoridade no poder que há no nome de Jesus nós declaramos curas declaramos libertação declaramos restauração na autoridade no poder que há no nome do Senhor Jesus receba Mateus pra tua vida vem aqui interceder orar em nome do Senhor Jesus nós declaramos curas Senhor pessoas enfermas sejam curadas na autoridade no poder que há no nome de Jesus liberamos palavras de curas que os enfermos sejam curados nós repreendemos em enfermidades na autoridade no poder que há no nome de Jesus declaramos a libertação restauração de vidas restauração de casamentos restauração de famílias na autoridade no poder que há no nome de Jesus famílias sejam restauradas famílias sejam restauradas famílias sejam restauradas casamentos sejam restaurados famílias sejam restaurados A tua família é pra glória de Deus A glória de Deus A Ele é a glória A Ele é a glória Só adora Ele, vai, Dória, adora, adora A Ele é a glória Pra sempre, amém, 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 amém A Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a glória Vai lá, vai, igreja Vai, igreja Sobe, igreja Adore, adore A Ele é a glória A Ele é a glória Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo Tá subindo Receba, meu Deus Adoração a Ti Adoração a Ti Adoração a Ti Adoração a Ti Vai, amém, 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 amém A igreja, a igreja, a igreja A igreja, declare Isso, adore o teu Deus, adore o teu Deus, adore a Jesus, declare pra Jesus Vai, é pra Jesus, encenda tuas mãos pra Jesus Levante como os 24 anciões, vai, vai Mais uma vez pra Ele, pra Jesus, enche os teus pulmões e declara, vai, vai A ilha, a ilha, a ilha, a ilha, a ilha, a ilha, meu Deus A ilha, 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 a ilha Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração Ô Senhor, nós te pertencemos, Senhor O Senhor sabe O Senhor nos conhece por inteiros Clamamos e pedimos o teu perdão Nos perdoa, Senhor, de nossos pecados Nos perdoa de nossas transgressões Nos perdoa das nossas falhas Nos perdoa dos nossos erros Nos perdoa, Senhor Senhor, em nome de Jesus, Pai Abençoa a vida de todos os teus filhos Enche este coração com teu amor Enche este coração com a tua paz Enche este coração com a tua alegria Enche este coração com a fé A fé que move montanhas Enche cada um, Senhor Em nome de Jesus, Pai Abençoa Abençoa a entrada e a saída Por onde eles foram e por onde eles caminharam Você que veio aqui na frente Ouviu essa palavra e Deus te chamou Abre as duas mãos, por favor Vocês estão aqui na frente Igreja, estenda as mãos pra cá, por favor Na autoridade e no poder Que há no nome de Jesus Como igreja Nós os abençoamos em nome de Jesus Sejam todos abençoados Você é uma abençoada Você é um abençoado Você é um abençoado Você é um abençoado de Deus Você é uma abençoada Tua esposa é uma abençoada de Deus Você é uma abençoada Você é um abençoado Você é abençoado homem Você é homem É uma abenção de Deus Você é abençoado por Deus Você mulher é abençoada por Deus É abençoada por Deus Você, mulheres São abençoadas de Deus Receba a abenção de Deus Sobre a sua casa Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre o teu trabalho Sobre as tuas finanças As bênçãos de Deus Na sua saúde As bênçãos de Deus Em todas as áreas Das vossas vidas Sejam todos abençoados Agora declare Eu sou Um abençoado De Deus Os homens que aqui estão Primeiro os homens Fala Eu sou Abençoado De Deus As mulheres Declarem Eu sou Abençoada De Deus Todos vocês São abençoados Do Senhor A graça de Deus Estão sobre as vossas vidas Estão sobre toda a igreja Toda a igreja É uma abenção de Deus Toda a igreja É abençoada por Deus Todo o corpo É abençoado de Deus E aqui irmãos Que se interceda a igreja Irmão Você que está aqui E que ainda não tinha entregado A tua vida para Jesus Pelo amor de Deus Ouviu a palavra de Cristo E toma a decisão De aceitá-lo Como o Senhor e Salvador Da sua vida Aonde você está Levanta a sua mão direita Assim para me ver você Amém Amém Tem mais gente Faz assim Só para me ver você Amém Amém Você estava afastado Dos caminhos do Senhor Levanta as duas mãos Assim hoje Toma a decisão De voltar para Jesus Oh glória a Deus Tem muita gente Então vem filho Você vem aqui Eu quero orar por você Vem filho É você que se reconcilia Você que aceita Jesus Vamos aplaudir a Jesus Olha aí Tem vidas para Jesus Tem vidas para Jesus Amém A benção de Deus É onde está as vidas para Jesus Olha aí Vamos glorificar Tem mais vidas para Jesus Tem mais vidas para Jesus Que entrega tua vida para Olha aí Oh glória a Deus Tem mais vidas para Jesus Cadê a festa da igreja Gente Tem festa no céu Tem festa no céu Tem festa no céu Oh glória Oh glória a Deus Aleluia Tem uma coisa que o homem Faz aqui na terra Que faz com que aconteça Uma festa lá no céu A Bíblia diz Quando um pecador Se arrepende dos seus pecados E aceita Jesus Tem festa no céu Tem festa no céu Nesse exato momento Milhares Milhares de anjos Estão dando glória a Deus E aleluia Porque vocês aceitaram a Jesus Entregaram a vida para Jesus Faça essa Repita comigo esta oração Dizendo assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nesta noite Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Da minha vida Fala para Ele Faz da minha vida Jesus A tua vontade Amém? Amém? Vamos glorificar a Deus Senhor abençoe a vida Dos teus filhos e filhas Enches com o poder Do Espírito Santo Toda raiz de iniquidade Seja quebrada Toda palavra de maldição Eu creio que já foi anulado Para a glória do Senhor E que os nomes deles Delas Foram escritos No livro da vida Quem está em Cristo É a nova criatura Tá bom? Eu quero convidar todos vocês Que hoje Tomou a decisão De aceitar Jesus Se reconciliar com Jesus Vem até aqui Vem aqui gente Por favor Vem os obreiros Acompanhar os irmãos Vamos fazer festa gente Tem festa no céu Vem até ali filho A gente vai pegar o nome de vocês